Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Estou começando mais um vlog, hoje é uma terça-feira, dia 6 de março e antes de tudo eu queria que vocês se inscrevessem aqui no meu canal deixem um like aí pra mim, tá? Né amor? Fala bom dia! Bom dia pessoal, beleza? Além de se inscrever no canal da Tati, tem o canal do Pedrinho Granada aqui de Paraisópolis também gente, tá sorteando um Fusca, a gente vai deixar o link aqui na descrição aqui daqui a chegar no 500 mil inscritos, ele vai sortear o Fusca pra vocês então não deixe de se inscrever aí pra ganhar um Fusca, hein? e ele vai equipar o Fusca, assiste o vídeo pra vocês verem top! Ele tá fazendo vários vídeos, gente, vai equipar o Fusca, vai deixar top mesmo pra sortear pros inscritos dele, então corre lá que você pode ser o ganhador do Fusca, hein? Gente, Aldi, a comida, o café da manhã do jogo já tá pronto a gente faz café, só que a gente adoça com... como que chama isso aqui mesmo, né? Sucralose e agora eu vou fazer o meu café da manhã, que é uma banana, um ovo e eu ponho um pouquinho de canela e quando eu fizer eu mostro pra vocês como que eu faço, tá? É tipo uma panqueca, super simples Amor, fala, bom dia! E hoje teve uma evolução, ela dormiu pra fora ela... ela dormiu pra fora de casa, a gente arrumou uma caminha pra ela tinha comidinha, tinha água e ela fez cocô e xixi lá fora então, tá de parabéns, né, meu amor? Fala oi! Ixi, agora ela só quer brincar, amanhã ela só gosta de brincar né? Lê, meu amor? Ela tá brincando aí, a gente tá cozinhando umas batatas doces e Diogo tá fazendo aqui um omelete de clara a gelma sobrou, né? E é isso, ó, o dia de hoje tá assim e agora são, deixa eu ver as horas aqui 8 horas da manhã e a gente vai pra Pau do Alegre mais tarde com meu pai então eu vou continuar filmando tudinho pra vocês, tá bom? Quando eu tiver mais... quando eu tiver tomando café, eu volto aqui pra filmar Oi! Gente, agora você já viu bastante vídeo eu gravando ela, porque é como se fosse um brinquedinho novo, né? A gente quer ver toda hora, quer brincar toda hora Olha! Então ela é muito linda, hein? Ela é o xodó Ai, ai! O xodó que morde! Ó! Ó! Você é muito safada! Você é muito safada, né, mamãe? Você é muito safadona! Linda! Te amo, gata! Gente, já arrumei a cozinha só parece que tá bagunçado, mas tá arrumado Ó, lavei a louça deixei as panelas ali secando no... como chama, na janela? Porque eu tô sem escorredor E o restinho da louça deixei ali em cima de um pano no fogão Porque eu também tô sem escorredor O meu não sofre para parar, gente Eu perdi, você acredita? E aqui eu deixei umas frutinhas ali, arrumei mais ou menos Aqui eu deixei o ovo do Diogo que são três bandejas que ele come muito ovo Aqui o quarto até que tá arrumado Aqui a minha gatinha, meu amor Ali umas roupas que eu dobrei que o Diogo tem que guardar na cômoda que eu não guardo ele que tem que guardar Eu guardo as minhas e ele guarda dele Né, gente? Nada que mais justo E tá assim, ó Isso aqui é uma plantinha minha suculenta Ela já tá grande, cheia de muda E já lavei também os nossos uniformes do serviço que amanhã a gente trabalha E agora eu tô lavando o pano de prato e depois eu vou lavar os panos de chão Então é isso Agora são nove e vinte Aliás, nove e meia Só tô esperando o Diogo chegar pra gente poder ir pra Pouso Alegre E eu vou me arrumar daqui a pouco daí eu mostro pra vocês, tá bom? Um beijão Agora são dez horas da manhã Tá quase na hora do Diogo chegar já Então eu já arrumei minha roupa, ó Vou com essa blusinha aqui que eu acabei de passar ela Com essa bermudinha, esse short que eu comprei ontem E essa na linha aqui da Beira Rio Eu usei ela duas vezes só Ela é uma belezinha Daí quando eu colocar eu mostro pra vocês como que fica no corpo, tá bom? Agora a gente tá saindo de casa Opa! Tá saindo de casa agora A gente já se trocou, ó Tô indo com essa blusinha Essa bermuda E essa sandalinha aqui que eu falei pra vocês E o Diogo tá aqui tomando o pós-treino dele que ele acabou de chegar da academia e já tomou banho e a gente já tá indo A gente tá um sol E tá muito E pra gente Onde a gente vai almoçar Quando a gente estiver almoçando Volto aqui mais pra falar com vocês Fala oi pai Oi, oi, oi Então tá bom, até daqui a pouco, gente Tchau, tchau Peguei feijão preto, feijão tropeiro, um monte de coisa O Diogo tá mais fitness E o meu pai Já tá terminando, né pai? A gente pediu um suco Obrigada E agora vamos comer Não tô percebendo, mas a qualidade do vídeo está ótima Porque eu tô filmando com o celular do meu pai Porque o meu celular já acabou a bateria Agora a gente tá aqui tomando um suquinho E olha aqui, só pra vocês terem uma ideia O prazo do Diogo deu R$13 O do meu pai deu R$31 E o meu deu R$25 A gente comeu pra caramba Só o Diogo comeu pouquinho, porque ele tá de dieta, né? Mas a gente comeu muito, muito, muito Ai, é isso Comprar meu celular Tô muito feliz Ó, essa é a compra Eu tava querendo tanto celular novo Que agora eu tenho É isso aí Vamos sentada Agora vamos Faz um orgulho Tomou a água E o meu pai já tomando um suquinho de milho, né pai? Diferente, olha aqui Olha essa bebida Que estranha E olha aquela ali Ó Isso aqui dá pra vocês falarem Que já tomou na bunda É isso aqui, ó Quando eu ia perguntar pra vocês Já tomou É isso aqui, tá? E tem várias coisas Várias bebidas Vários doces Tudo bem com vocês? A gente acabou de chegar de Pouso Alegre Na verdade A gente chegou faz um tempinho já Só que agora que eu tô aqui Porque eu tava Configurando meu novo celular Que é esse aqui Que eu tô gravando Gente, a câmera dele é muito boa Não vou nem chegar perto Vocês vão me assustar Mas olha aqui Meu olho Por causa da maquiagem Gente, a câmera é muito, muito, muito boa Tô muito feliz com a compra É, o que eu comprei é o Moto Moto G5 S Plus Eu acho que é esse o nome mesmo E ele é Dourado Dourado? É, dourado Eu acho que é dourado Gente, ele é muito, muito, muito bom E Depois eu filmo mais pra vocês, tá bom? Agora eu tô aqui Dourado de jogar em casa Mais tarde eu vou fazer janta E vou continuar filmando pra vocês Porque agora meu celular Ele tem flash frontal Então Eu vou conseguir filmar de noite De boas Então é isso, gente Depois eu volto mais pra eu falar com vocês Tá bom?